Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô É curtir o verão Vem pagar lenha, rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô Meu dever de verão Vem pagar lenha, rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de Goiô Meu dever de verão Jê, 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 jê Jê, 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 jê Jê, 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 jê Jê, 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 jê Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele primo que me vi Ela na roça, com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo que me vi Ela na roça, com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Calango, lango, calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo que me vi Ela na roça, com uma filha na barriga E com outra filha pra criar Vem magalenha, rojão Traz a senha, pulpo, não E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de sol Meu dever de verão Vem magalenha, rojão Traz a senha, pulpo, não E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de sol Meu dever de verão